Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje Que vai ser interessantíssimo e eu quero que você assista De qualquer lugar do mundo Aqui na tela vai aparecer os sites, contatos, os links para você assistir o Antenados na sua televisão Assistir o Antenados no seu computador, tablet, baixar o aplicativo E também você pode ver conteúdo exclusivo do Antenados na Geral no Facebook, na página, na fanpage do Antenados A gente filma aqui geralmente alguns intervalos comerciais Mostra um pouco os bastidores do programa para você entender como é que é o clima aqui Quando a gente vai para o intervalo comercial Hoje vai ser interessante porque nós vamos falar um pouco sobre testemunho Você já percebeu que o cristianismo no Brasil já cresceu tanto Que todas as pessoas, sendo cristãs ou não Elas já tem um conceito do que é um crente Do que é, como ele deve proceder O que ele deve falar, como ele deve se vestir E às vezes nós temos até pessoas não cristãs nos corrigindo Porque elas sabem que a gente é crente A gente fala alguma coisa que não deveria Faz alguma coisa que não deveria Tu não é crente, tu não pode fazer isso, tu não pode falar É interessante que as pessoas, elas cobram da gente coerência Mas geralmente o que eles entendem do nosso evangelho São coisas eturpadas Eles fazem um formato, um rótulo nosso Que não é um rótulo bíblico Hoje eu vou falar um pouco também sobre isso Qual é o testemunho real? O que as pessoas devem esperar de um cristão? Só porque eu sou crente quer dizer que eu não posso perder a cabeça Que eu não posso discutir com alguém Que eu não posso reclamar Então a crente está falando alto, está brigando Por quê? Ué, crente não pode brigar Crente não pode falar alto É sobre o testemunho também de vida cristã Que nós vamos falar um pouco hoje Que será que nós estamos sendo coerentes com aquilo que nós pregamos? Nós somos que Deus é amor, quem é amor é amor Eu amo os homossexuais Será que eu amo mesmo? E às vezes quando eu trato eles na televisão Num debate, eu trato de maneira desrespeitosa Outras religiões Eu fiz um antenato de pergunta aqui Com o Babalorixá Ivani Isso vai dar o que falar esse programa Mas ele falou Eu me sinto muito desrespeitado Em situações Ele falou algumas Falar que você é do capeta, que é do cão, que vai para o inferno Mas eu falei Mas está na Bíblia, tudo bem Mas se está na Bíblia é assim que você deve falar na cara É interessante Será que tudo está na Bíblia hoje? Como é que a gente apresenta isso para as pessoas? Isso nos passa um bom testemunho Para falar sobre isso Recebo ele que é pastor da igreja congregacional do Correia Em Guaratiba Pastor Luciano Serenato Pastor Luciano, bem-vindo Você viu o programa que a gente gravou, hein? É muito bom Como é que você acha? Damos exemplo Os evangélicos são coerentes Eles agem da maneira que eles pregam Porque às vezes também é impossível Vamos lá Ser 100% coerente com a Bíblia Não é fácil Eu acho Muito bom estar aqui mais uma vez Sempre muito bom Você perguntou Se os evangélicos são coerentes Eu acho que não no todo Mas setores sim Alguns sim Outros não O que é normal Eu penso assim Não é uma totalidade Mas eu penso Uma das coisas que a gente pode debater hoje É que muitos que têm dado um mau testemunho Isso muitas das vezes respinga Naqueles que estão querendo dar um bom testemunho É isso que você falou Muito interessante Das pessoas de fora Ainda entenderem realmente E isso você falou Quando você estava me falando Veio vários flashes aqui na minha cabeça Que existe um modelo Mesmo que nós não queiramos Existe um modelo Isso é indiscutível Se você for pensar Isso não só para os evangélicos Não Isso aí para todos os segmentos Isso a gente não pode fugir Eu acho que o que a gente tem que fazer É não permitir Que apenas o estereótipo O modelo Seja o mais importante No testemunho E que sim a vida seja Seja o maior testemunho Quem nunca foi corrigido Por alguém É Não é pastor Se não é crente uma vez Eu estava passando O pessoal fez tipo uma festa de gospel night Os amigos viram Ué eles vão ser um crente Estão dançando que nem discoteca Ué mas o que tem isso a ver Com não ser crente também Vamos também falar com ele Que é pastor da igreja cristã Da aliança Na freguesia Pastor Flávio França Pastor Benvino Antoinados O senhor já foi corrigido Às vezes perdeu a cabeça Alguém falou O senhor não é crente O senhor não é pastor As pessoas de fora Corrigem a gente Pelo que nós somos Eu creio que Não necessariamente São coerentes Não me recordo Não me recordo Se isso aconteceu Eu realmente Eu não lembro Eu acho que essa questão André Está muito ligado também Com a cultura que a gente vive Perfeito Porque querendo ou não querendo A igreja está inserida Dentro de um contexto cultural E recebe muita influência Desse contexto Ao qual a gente vive Nós mesmos Toda vez que a gente vai Por exemplo Ler a bíblia Nós lemos a partir de nós mesmos Por isso que não há Nenhum tipo de leitura Que seja isenta Tem pessoas que não gostam De bíblia comentada Comentários bíblicos Ah porque esse comentário É o comentário Do autor É a opinião dele Mas quando eu leio Ainda que seja aquele texto seco Só o texto mesmo bíblico Eu não estou lendo ele Totalmente isento Eu estou lendo a partir Dos meus valores Da cultura que eu estou inserido Daquilo que eu recebi Da minha família Dos séculos todos Que estão para trás de mim Então não tem leitura isenta Não tem um posicionamento isento Toda vez que a gente lê A gente está tomando Algum posicionamento Então nesse sentido A nossa igreja aqui Está inserida dentro De um contexto Cultural maior do que ela Como a igreja americana Como qualquer igreja Em qualquer lugar Ela sofre a influência Do contexto cultural Que ela está envolvida Agora eu acho Que o evangelho É a verdadeira contracultura Não foram os hippies Os hippies tentaram ser diferentes Mudar o sistema De dentro do sistema Mas nunca conseguiam sair dele Você pode deixar de tomar banho Pode não cortar o cabelo Mas você precisa comer A comida do sistema Vestir a roupa do sistema Você está no sistema De alguma forma Mas o evangelho não O evangelho é essa verdadeira contracultura Então a gente tem essa liberdade De poder dizer não Ainda que por muitas vezes Isso nos custe muito caro Você poder dizer não Aquilo que a cultura A moral E os costumes Presentes Colocam como valores Na sociedade E que nós como cristãos Temos que dizer não Nesse sentido Eu já fui chamado a atenção Diversas vezes Mas chamada a atenção No bom sentido Porque aquilo que eu dizia Batia de frente Com os valores De uma sociedade secular E óbvio que não agradava Porque toda vez que você apresenta Principalmente a verdade bíblica A verdade é incômoda A verdade é chocante Você contou a história Do Babalorixá Que alguém disse Alguma coisa pra ele E talvez não esteja Tanto no que a pessoa disse Seja da forma como ela fala A forma Porque no direito Se é advogado também A gente diz assim A coisa tem que ser ponderada Com granossales Ou seja Com grão de sal Você tem que ter sabedoria Pra falar Porque não é pelo fato De ser a verdade De estar na Bíblia Que você pode chegar e falar Pra qualquer pessoa De qualquer maneira Então às vezes A forma como você fala Choca mais em si Do que a própria verdade Então quer dizer Dentro desse contexto Na tua pergunta inicial Eu acho que ninguém ainda Me confrontou Poxa você é crente E está fazendo tal coisa Creio que ainda não aconteceu Mas é possível De vez em quando já Eu também recebo aqui Pela primeira vez Ele é teólogo Advogado e mestre Em ciências políticas E relações internacionais Ele também é membro Da igreja presbiteriana Maracanã, Alex Assis Alex, bem-vindo Olá, muito obrigado Pelo convite Muito satisfeito Em estar aqui aprendendo Com vocês Mas eu acho que O nosso grande desafio Aqui nesse programa É poder definir O que é testemunho Filipe Yance No seu clássico A Maravilhosa Graça Ele conta uma história Em que ele estava Evangelizando uma prostituta E no final da evangelização Ele chega pra ela E diz assim Vai lá Procura uma igreja evangélica Ela diz pra ele assim Pra quê? Pra eu me sentir pior? O testemunho Que a gente está dando Não é o testemunho Do que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O testemunho Que nós temos dado É o seguinte Vocês tem que ser diferentes Mas a diferença Não é no coração Parece que quando as pessoas Entram pra igreja Elas recebem uma lista De coisas Que elas não podem mais fazer E de roupas Que elas não podem mais usar Quando na verdade A transformação Que o Espírito Santo Faz no coração É aquela que faz da pessoa Um discípulo de Jesus A contracultura Que é o que John Stott Fala lá no comentário dele Sobre o Sermão do Monte Ele diz Não é aquilo que todo mundo faz Mas se negar a fazer Aquilo que todo mundo faz Fazendo aquilo que Cristo faria Não é só dizer não É saber dizer sim Quando todos diriam não É sempre andar o contrário É sempre amar mais Do que todos amariam É sempre ser uma voz profética Numa sociedade corrupta E falida como a nossa É sempre amar Quando todos não querem amar É sempre andar com aqueles Que Jesus andaria E Jesus andaria com os excluídos O problema é que Às vezes nós não queremos Andar com os excluídos Nós somos aqueles que excluem Eu acho que o nosso desafio Nesse programa André Vai ser conseguir Passar isso Para a nossa audiência Qual é o caminho De um discípulo de Jesus Não de um cristão Porque nem sempre um cristão É um discípulo de Jesus O Juan Carlos Ortiz Tem um livro chamado O discípulo Nós estudamos sobre ele Lá na igreja E ele fala o seguinte Você é crente Ou você é discípulo Você é cristão Ou você é discípulo Você frequenta uma igreja Ou você é discípulo Você é membro de uma igreja Ou você é discípulo Acho que o nosso dever aqui Nesse programa É mostrar quem é O que somos O que é ser discípulo de Jesus E acho uma coisa Porque a gente de fato vive E a gente já começou a morrer Durante o programa Você pode participar conosco Vamos colocar na sua tela Os contatos Para você interagir Com a danada na geral A gente já está aqui De quinta marcha No programa Numa sociedade Onde de fato A gente tem Nossa sociedade Muito fracionada E segmentada Existem momentos E atos Que para um segmento A gente vai ser um bom exemplo E ao mesmo tempo Para outro A gente vai ser um mau exemplo E eu estou falando isso Dentro do evangelho Quer ver? Deixa eu colocar uma situação Para vocês Que me reportou agora Enquanto a gente estava apresentando Porque Querendo ou não Dar exemplo Para as pessoas É o que as pessoas Conseguem enxergar na gente Em todos os sentidos Não é só No nosso agir É como a gente se veste Como a gente se fala Como a gente se porta Tudo isso Passa uma imagem Para a pessoa Para falar Ela é ou não é Um bom exemplo Eu estava uma vez No interior do Maranhão Em Barra do Corda Voltando Eu estudava Num colégio cristão Um colégio de missionários A gente foi fazer Tipo um trabalho Missionar numa tribo E tal Eu estava voltando Paramos Num poço Assim desses De pra comer Poço de caminhoneiro E a gente estava Com camisa tipo De congresso De fogo De não sei o que É Deus E avivamento E tal E aí chegou um cara Que era Pastor Caminhoneiro Chegou de uma hora Falei Você é cristão Você é da igreja Falei sou Todo despojado Jovenzão Não sei o que Ele não Porque também era crente Ele começou a falar Um pouco da história dele Falei É mas porque saiu da igreja E tal E ele me contou o testemunho Ele falou Não porque olha Eu gostava de tomar Um asinha E eu ajudava na igreja Mas sabe Eu ia lá Tomava uma cervejinha Aí um dia O pastor descobriu Me chamou na frente Me chamou E me excluiu No que eu fui excluído Estava com raiva do pastor Porque ele não me dava oportunidade Ele descobriu Eu saí Quando eu vi no campinho O filho do pastor de bermuda Jogando futebol Como é que pode Ele querer me excluir Disso aqui Se o filho dele Está fazendo isso Eu tomava uma cervejinha E ele jogava futebol Entendeu Quando eu parei Para pensar Eu falei Gente Quais são os parâmetros Que nós temos hoje Para julgar o que é bom testemunho O que a gente criou De um Frankenstein No evangelho Para a gente Porque hoje Eu posso estar dando Um bom testemunho Para um monte de gente do mundo E as vezes Dando um mau testemunho Para alguém De uma igreja Por exemplo Posso sentar na mesa Com o pessoal O pessoal está conversando Não sei o que E ele vê que Eu não sou travado O pessoal serve Um cálice de vinho E eu vou tomar junto Com as pessoas Poxa ele tomou Aceitação Não sei o que Poxa aqui que são legais Ele nos recebe Não fica julgando a gente E se tiver um crente Na outra mesa Está vendo Está bebendo Com os caras É muito complicado Hoje Você ser Um bom exemplo 360 graus Mas o ano Não faz de pensamento Estão segmentado Veja bem Foi complicado Para Jesus também Porque Ele disse assim Veio João Batista Que não comia E não bebia E meteu o pau nele Vem o filho do homem Que come e bebe E chama de beberrão E comilão Então você vê Sempre Nós André Vamos sempre ser passíveis De julgamento E o pior julgamento É esse que vem de dentro A meu ver Não é o que vem de fora É o que vem de dentro É Por causa de certos hábitos É Pois é Porque veja bem Quando uma pessoa Quer pregar Para trazer alguém Para Cristo Aí ela prega Deus é amor Mas depois que o sujeito Está dentro Agora a tocha Nele mesmo A lei Ah Agora você não pode isso Não pode aquilo Você tem que trocar de roupa Ser assim Que isso está ligado Aos nossos valores Aos nossos costumes Que muda daqui Para ali Para a esquina Porque aqui Você está De um país para o outro Muda completamente Eu estava falando Com um pastor aqui Dizendo assim Olha A minha roupa De ir para a igreja É essa sua Hoje eu coloquei Essa camisa Porque eu achei Que estava um pouquinho Mais frio Vim com essa camisa De manga comprida Porque aqui dentro É frio Mas eu vou para a igreja Como ele está De tênis Calça jeans E camisa Até short Eu sou lá Igual a todo mundo Um dia eu perguntei Para uma jovem Que não era evangélica Eu perguntei assim Escuta Eu tenho cara de pastor Aí ela Não Eu graças a Deus Por isso Porque eu sou igual A todo mundo Até porque Eu estou querendo saber Até hoje Qual é a cara do pastor Mas enfim É só E eu quero ver Mas depois Eu vou só entrar nisso Também Não é também problemático Querer fugir também Do rótulo Mas eu acho Eu não quero ser cristão Não me chama de De cristão Não é perigoso É muito tênue Eu acho assim Em relação ao bom testemunho Primeiro a gente tem que perceber Testemunho de que? A gente tem que se conscientizar Que esse testemunho Primeiro é Jesus O irmão falou aqui Sobre cristão Eu penso que O cristão verdadeiramente Ele é discípulo Cristão verdadeiramente Por que? A palavra cristão Significa o que? Pequenos cristos O sentido é esse Então se eu sou um cristão Verdadeiramente Eu sou discípulo Lógico É claro que existem muitos Cristãos Muitos crentes Que não são discípulos É outra coisa É outra coisa Mas eu acho que assim Eu penso que a gente Não tem que ter O objetivo principal De dar um bom testemunho Eu vou sair Para dar um bom testemunho Isso tem que ser natural Na nossa vida É a vida, né? Se eu tenho a palavra Aquilo arde no meu coração Eu vou viver uma vida De bom testemunho Seja na igreja Seja no trabalho Eu não gosto muito De colocar apenas Em relação As vestimentas A roupa Tudo isso Mas também Nessa linha tênue André Eu quero só frisar Uma coisa aqui As vezes Os pastores sabem Muito bem Que assim Ah não Deus não importa Deus não se importa Com o interior Ele não se importa Com o exterior Ele se importa Com o interior Isso é uma grande mentira Porque se Deus Não se interessasse Com o exterior Ele não nos teria Feito um corpo É certo? Ele nos teria feito Apenas a alma Aí a alma é Perfeita, beleza Agora se a gente Tem um corpo Tem que zelar por ele Tem que fazer por onde? Seguindo a sua cultura E tudo Agora você não pode extrapolar Tem gente que fala Ah o que Deus quer é o interior E aí faz o que quer Anda do jeito que quer E não é assim Eu acho que isso também É algo muito importante Em relação ao bom testemunho Não é só isso Não é só isso Eu penso que hoje As pessoas acham Que o bom testemunho Está ligado só A tua forma de vestir A aparência externa E não é Mas isso também faz parte É porque a roupa Você não pode A roupa é a parte Mais exteriorizável Mas o que a gente Viu hoje também Vamos ser muito sinceros O que a gente tem visto Hoje também Você falou É que tem pessoas Extrapolando isso Tem pessoas Extrapolando Ah o que importa É o interior Então deixa a vida Me levar E a gente não pode Viver com essa Não pode ser Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Porque você ouve de fato Será que ele falou Um pouco de vestimento Eu vi um cara lá Estava lá de bermuda Não sei o que Pregando Tatuado Cabelo raspado Só um rastafari Ué mas ele não era crente Qual é a incompatibilidade Qual é o que é um crente Qual é a cara do pastor Estou falando de exterior mesmo Não estou falando de caráter E de hábito não O que é um crente Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Atenados volta já já Chamou-me pelo nome Chamou-me pelo nome Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau